Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio Eu faço questão de entender Todas suas ente ligações Pra ouvir-se falar altas As palavras baixando minha luz assim Era pra eu ser Aqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar na cama E chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei que sei que é Eu era pra eu fazer de usar essa fama Veja a metade do que cê reclama Fazer merda quando não limpa com papel Mas eu só sei que sei que é Bola meu parceiro, zoe da revoada Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas e tensões Eu faço questão de entender Todas suas ente ligações Pra ouvir-se falar altas As palavras baixando minha luz assim Era pra eu ser Aqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar na cama E chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei que sei que sei que é Eu era pra eu fazer de usar essa fama Mas eu só sei que sei que é Eu era pra eu fazer de usar essa fama Era pra eu fazer de usar essa fama Veja a metade do que cê reclama Fazer merda quando não limpa com papel Mas eu só sei que sei que é Era pra eu ser Aqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar na cama E chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei que sei que sei que é Eu era pra eu fazer de usar essa fama Veja a metade do que cê reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei que sei que é DJ Civaldo Estúdio Seja um aqui do ar Falando de sentimento Falando de amor Você que ainda é tão presente Esse teu passado Eu entendo esse teu medo De tá tudo errado Tá com o coração ferido Neste calejado Mas a calma que agora eu cheguei Nem todo amor é igual Com esse trauma que cê tá vivendo Com a vida tchau Esqueça tudo Por favor, não me compara com esse vagabundo Por favor, não me compara com esse sem futuro Por favor, não me compara com esse sem futuro Eu tô chegando pra mudar seu rumo Eu sei que ainda é tão presente Esse teu passado Tá te esplorando, tá tão só Por água abaixo Eu entendo esse teu medo De tá tudo errado Tá com o coração ferido Neste calejado Mas a calma que agora eu cheguei Nem todo amor é igual Com esse trauma que cê tá vivendo Com a vida tchau Esqueça tudo Por favor, não me compara com esse vagabundo Por favor, não me compara com esse sem futuro Esqueça, Bruno Por favor não me compara com esse vagabundo Por favor não me compara com esse sem futuro Eu tô chegando pra mudar seu rumo Seu J.D. falando de amor Melida da cabeça aos vés e dona do sorriso foda Queria me entregar pra ela mas eu não consigo agora Porque alguém que amei demais me machucou demais E o meu sentimento deixou cumprir atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que me esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Um dia essa feira é dançar Bora dar o teclas Ele da cabeça aos vés e dona do sorriso foda Queria me entregar pra ela mas eu não consigo agora Porque alguém que amei demais me machucou demais E o meu sentimento deixou cumprir atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Um dia essa feira é dançar Vai ter que esperar Falar de amor Falar de sentimentos Rolito de cachaça na mesa A lágrima sai do meu bolso Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Queimei E com razão peguei o carro e fui atrás Dizendo não Coração Dizendo vai Porque que o homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem Mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Paralelzinho, safonê! Rolito de cachaça na mesa A lágrima sai do meu rosto Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Demei, com a razão peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai Porque com o nome apaixonado não vai Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Recado do Vanessa Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas... Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Não era pra ser assim Eu não acreditava Você abria os meus olhos E me alertava Você não reagia Mas planejava Só esperava a hora certa Pra sair de casa Mas você me deixou E hoje eu sou Um viajante sem mala Sua vida mudou Proteção encontrou O amor que precisava Hoje é feliz com o outro E eu aqui sem graça Sentei na sua falta Sua falta Hoje é feliz com o outro E eu aqui sem graça Sentei na sua falta Sua falta Não era pra ser assim Eu não acreditava Você abria os meus olhos E me alertava Você não reagia O que mais planejava Só esperava a hora certa Pra sair de casa Mas você me deixou E hoje eu sou Um viajante sem mala Sua vida mudou Sua vida mudou Proteção encontrou O amor que precisava Hoje é feliz com o outro E eu aqui sem graça Sentei na sua falta Sua falta Hoje é feliz com o outro Hoje é feliz com o outro E eu aqui sem graça Sentei na sua falta Sua falta E eu aqui sem graça Eu essa noite eu me acordei chorando Tava sonhando com alguém que me deixou E eu beijando E eu beijei o travesseiro por engano E loucamente abraçando o cobertor Ai como dói viver sozinho sem amor 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 Sou um raqueiro quando o dia vem raiando Lembro do sonho e de quem me desprezou Vou por aí no meu cavalo galopando Teito sangrando que a saudade me apertou Vou por aí no meu cavalo galopando Teito sangrando que a saudade me apertou Ai como dói viver sozinho sem amor 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 Ai como dói viver sozinho sem amor